Os principais, a racionalização do Estado, do Poder Executivo Federal e a redução de custos operacionais do Estado através do enxugamento e redução da estrutura. Nós anunciamos em junho uma meta de redução de 4.300 cargos. Até o momento, nós já finalizamos, junto aos diversos órgãos do governo federal, uma redução de 3.290 cargos, que representa 76% da meta. Pode passar o slide. Bom, vocês vão receber logo a seguir o detalhamento da apresentação, que tem o número de cargos e funções reduzidas em cada órgão. Então, deste total, são 3.290 cargos reduzidos, sendo 2.630 cargos de direção e assessoramento superior e 660 funções gratificadas. Pode passar adiante. Vamos repetir. A redução de cargos já concluídas pelo Ministério do Planejamento é de 3.290 cargos, sendo 2.630 cargos de livre provimento de direção e assessoramento superior e 660 funções gratificadas. O que corresponde a 76% daquela meta que havia sido inicialmente anunciada. 76%. 76%. Bom, destes cargos anunciados... 1.860 já tiveram decretos publicados. 1.860 cargos, ou seja, os decretos, os órgãos todos possuem um decreto que regulamenta a sua estrutura. E esses cargos, eles estão lá presentes nesses decretos com as atribuições, as funções, o que tem que fazer, qual é a hierarquia, etc. Então, para reduzir esses cargos, nós precisamos, então, alterar todos esses decretos. Então, nós já tivemos, até agora, cerca de 80, 80 decretos publicados. Esse número não é, mas sim. 37 decretos publicados. Não, e mais 30, mais os outros anteriores. E ainda em tramitação, mais... Não, bom, não importa. Então, o número total de cargos com os decretos já publicados, 1.860. E... Isso. E 1.410 cargos estão já com os decretos em tramitação dentro do governo federal. Já foram finalizados aqui no Ministério do Planejamento e estão tramitando para serem publicados o mais breve possível. E isso, você falou de 2.630, correto? Correto. Isso, isso... Contando 3.290, na soma dos dois. Ah, não. Está aí, está aí. Está bem? Esse também? Sim. Esses estados foram cortados ou eles foram apenas transferidos por exclusividade para serem... Não, esses aqui eu estou falando dos que foram cortados. Extintos. Estão... Eles serão extintos, ao final do processo, todos serão extintos. Eles agora ficam excluídos, retirados dos órgãos. Com esses novos decretos, eles vão sendo retirados dos órgãos. Então, estão congelados. Estão prontos para extinção. Ao final do processo... Hã? Já falo. Calma aí. Mais só, o 1.860 e 1.410 não dá o total? 1.870. 1.870. 1.420. 1.420. 1.870 já foram publicados. O decreto já está no Diário Oficial. 1.420 são decretos que já estão prontos aqui, já foram concluídos os decretos, estão tramitando para serem publicados. E o ministro Pernambuco também não bate com o PAS e das gratificações, das opções gratificadas. 2.630 DAS, o chamado DAS, cargo de direção e assessoramento superior e 660 funções gratificadas. Total, 3.290, os que já tiveram o processo de redução concluídos. E destes 1.870 já publicados, Diário Oficial, etc., 1.420 estão em tramitação dentro do governo. Fechou, Matheus. Pode passar o próximo slide. Estes são os que estão em tramitação. Estes que estão em tramitação, vocês vão receber no finalzinho a apresentação com detalhamento por órgão. Pode passar o próximo. Bom, aqui por tipo de DAS e por tipo de função gratificada também. Aqui a escala, os de maior valor são os DAS6 e os de menor valor DAS1 e as funções gratificadas também. Maior valor é o 3, menor valor é o 1. Pode passar, então, o próximo slide. Aqui aquilo que eu mencionei sobre o percentual de alcance. E aí... Até o final do ano, né? A gente tem falado que até o final do ano nós concluiremos esse processo. A ocupação de cargos, que é o próximo slide, é importante perceber. A ocupação de cargos de assessoramento superior, que são, de fato, os cargos que compõem a estrutura. As funções gratificadas, normalmente, são atribuídas para técnicos a título de complementação salarial. O que compõe, de fato, a estrutura do órgão são os DAS. Então, a gente vê uma queda no número total de DAS ocupados, de 22.926 em 2014, para 19.363 DAS ocupados hoje. Pode clicar para fazer lá o percentual. Eu posso. Então, ao final de 2014, haviam 22.926 cargos ocupados no governo federal. Esse número hoje... Esse número é de hoje, é o atual. De hoje. 19.363 DAS. Só DAS? Só DAS. Só DAS. Isso. Aí, sem falar daquelas funções que eu mencionei, são funções para técnico. Eu estou aqui. Por que eu estou destacando o DAS? Porque o DAS é o que realmente define a estrutura de gestão. Os cargos de direção, são assim chamados, cargos de direção e assessoramento superior. Então, esses realmente definem o que é a estrutura de gestão. Então, você vê que há uma queda considerável esse ano. É uma redução de 15,5% em relação ao pico em 2014. E essa queda é mais acentuada em termos percentuais naqueles cargos sem vínculo, chamado DAS sem vínculo, que são pessoas que não têm concurso, mas ocupam cargos de direção e assessoramento. Então, nesse caso dos DAS sem vínculo, a redução é de 21,8%. E, no caso dos DAS com vínculo, a redução é de 13,3%. Pode passar o próximo slide para a gente ver o detalhamento esse ano. Então, se você observar só o que aconteceu esse ano, você vê que há uma redução a cada mês. Tem sido dada uma continuidade de reduções paulatina, mês a mês, no número de cargos ocupados. Então, isso destaca, por exemplo, que, ao final de maio, nós tínhamos 20.934 cargos ocupados e, hoje, nós temos 19.363. Então, há uma redução apenas nesse período de 1.600 cargos ocupados. Por que esse número não confere com os 3.200 cargos que eu mencionei anteriormente? Porque aqui nós estamos falando apenas dos cargos ocupados, não do cargo total que existe. E existe sempre um estoque de cargos que estão em transição. É gente que está saindo, gente que está entrando. Então, os cargos, no total, existe um processo de transição. Então, quando nós falamos de reduzir 4.300 cargos, é reduzir o do cargo que existe. Eventualmente, você vai continuar tendo uma certa diferença entre essa redução de cargos que existe para a redução em termos de cargos ocupados. Naturalmente... Não, efetivamente, o número de cargos existentes foi reduzido em 3.200. O fato de que esse número não pode ser confundido com a pessoa que entrou, a pessoa que saiu, porque... Não necessariamente tem demissão. A pessoa pode deixar de estar ocupando o cargo. A pessoa, por exemplo, quem é com vínculo, ele perde o cargo, mas continua... O sem vínculo que vai, sim, é uma demissão. Somente o sem vínculo. Os cargos ocupados que estavam ocupados, que estavam gerando a defesa, que já deixaram de gerar a defesa, são esses aí, de 21.300 para 19.000... É, de 19.600. Correto. Esses deixaram de estar ocupados. Perfeito. Isso. E a economia, a economia, a política e a política? O resto eram cargos que existiam, mas que não estavam ocupados a isso? É, veja bem, você tem um estoque de cargos, a administração pública, a administração pública, ela tem um estoque de cargos em transição. Então, todo dia tem gente que é demitida e gente que é nomeada. E existe um espaço entre uma coisa e outra acontecer. Então, você sempre vai ter uma diferença entre o número total de cargos e o número de cargos ocupados. O que nós temos, compromisso, a nossa meta, é reduzir o número de cargos existentes, o potencial de ocupação. Essa foi a nossa meta anunciada e é isso que eu estou dizendo hoje, que nós estamos alcançando o nível de 76%. Mas, de 22.900... Isso. Para esse número de cargos ocupados... Esse é o cargo, esses são os cargos ocupados. Isso vai continuar caindo. Ao final do processo, aí pode ser que a gente tenha exatamente a mesma redução no número de cargos ocupados. Porque você sempre vai ter um certo float. Mas, assim, o processo disso acontecer não é imediato. Então, assim, esses cargos, como eu disse, uma parte deles já foi publicado, uma parte está em transição. Quer dizer, isso vai, ao longo dos próximos meses, acompanhar uma coisa com a outra. Mas, não é exatamente automático que está tendo a redução. Havia outro cargo que eu deixo fazer a parte da administração... Bom, nós vamos agora abrir para perguntas das pessoas que estavam inscritas. Ministro, em junho, quando o senhor anunciou a redução desses cargos, havia informação de que isso seria feito em um prazo de 30 dias. Eu queria saber o que aconteceu para isso não ser cumprido. Queria entender se a meta original continua valendo para esse ano, ou seja, o governo vai encerrar 2016 com a redução dos mais de 4 mil cargos. E, por último, me adiantando, amanhã o TCU vai julgar a questão da devolução do BNDES, do 100 bi para o Tesouro. Eu queria saber se, assim que isso for decidido, essa devolução já pode ser feita ou não. Obrigada. Primeira questão que você falou é o seguinte. O prazo de 30 dias era um prazo que foi estabelecido por decreto para que os órgãos mandassem para o Ministério do Planejamento a sua proposta de redução. Isso foi cumprido em grande medida, a maior parte dos órgãos cumpriu esse prazo. Alguns poucos, agora eu não saberia te mencionar aqui de cabeça, mas pouquíssimos ultrapassaram um pouco esse prazo. E, a partir daí, nós temos todo um trabalho de negociação e ajuste com eles, que leva um tempo e que se justifica, porque nós não podemos fazer, digamos assim, uma ação que vá prejudicar o serviço que é prestado pelo órgão. Por outro lado, nós também temos que cumprir a meta que foi estabelecida. Então, há um processo de negociação que eu imagino, vocês compreendam, que faz parte desse processo de reorganização da administração federal. Mas a meta está mantida, nós reafirmamos a meta de redução. Já temos hoje 76% de cumprimento dessa meta e, até o final do ano, tenho plena segurança de que nós alcançaremos a meta que foi estabelecida. Próxima pergunta. Bom, só para não dizer que eu não respondi também, a questão do TCU, ela envolve, depois da decisão, um processo de alteração contratual, um cronograma, então, não é uma coisa automática, não. Ministro, duas perguntas. Uma é em relação ao... Quando o senhor anunciou em junho, tinham 10 mil cargos que iam ser transformados. Como é que está isso? E queria saber do custo. Quanto que isso economiza, no fim, para os cofres? Ah, eu esqueci de mencionar. Então, vai. Chega no seu lugar que eu vou dar o número aqui. Então, a redução, até agora, desses 3.290 cargos, implica uma redução anual de 176 milhões de reais. Quando nós alcançarmos a meta total, a previsão é uma redução de 230 milhões por ano. 176 corresponde ao 3.290 e 230 corresponde ao 4.300. Lorena Rodrigues. Não, a FCPS tem que falar da transformação da... Ah, sim. A outra pergunta da Raquel. As FCPS também estão nesse processo de transição e, mais adiante, nós devemos também informar como é que está... A lei já foi convertida, então, as funções já estão autorizadas a serem convertidas. Então, isso também já está em... Não, não. São 10 mil. Lembra que nós, na época, nós falamos de duas coisas. Redução de 4.300 cargos e conversão de 10 mil cargos de livre provimento em cargos exclusivos para servidores concursados. Então, esses 10 mil também estão em andamento. Gleice, talvez você possa comentar sobre isso. Primeiro, em relação à economia já gerada com esses 3.290 cargos, eles também correspondem a 76% da meta. E não é uma coincidência, porque os cargos que estão sendo reduzidos nos ministérios estão distribuídos em todos os níveis. Vocês devem observar na planilha que há redução desde os cargos de DAS-1 até os cargos de DAS-6. Muito se falou na época que a redução estaria concentrada nos cargos de nível mais baixo. O que não é exatamente verdade na medida em que há mais cargos de DAS-1, 2 e 3 na base total. Obviamente, o total de cargos reduzidos também observará esta proporção. Então, tudo que nós tivemos de execução até agora alcança essa meta de 76%. A transformação de 10.462 DAS em funções exclusivas de servidores públicos foi efetivada na semana retrasada, por meio da sanção da lei, na medida provisória que foi convertida em lei. Mais de 5 mil desses cargos já foram alocados nesses ministérios que já tiveram seus decretos finalizados. E o restante será também alocado gradativamente. 5 mil já foram distribuídos nos diversos ministérios. Sim. Na medida em que novas estruturas forem sendo finalizadas, eles serão distribuídos também. Ministro, em relação aos outros pontos da reforma administrativa, por exemplo, consolidação de ministérios, secretarias, etc., o que ainda falta? Isso já avançou, isso vai avançar mais. E tem uma demanda de modificar a questão do salarial de servidor público, de colocar as carreiras... Não tem tanta diferença entre a entrada e o final de carreira. Criar uma estrutura salarial diferente para várias carreiras. Isso vai avançar? Como é que está essa questão? Para onde vai avançar agora a reforma administrativa? Bom, as fusões e extinções de órgãos não tiveram alteração em relação ao que foi já anunciado. Então, é aquilo, são aqueles ministérios que foram extintos, são aqueles lá que foram fundidos e tal. O que nós estamos fazendo agora é só ajustar os regimentos, os decretos que determinam as competências de cada um deles. Então, quanto a isso, não há nenhuma novidade. A outra questão que você coloca, a questão de remuneração, a única novidade sobre isso é que nós estamos iniciando estudos exatamente para avaliar essa questão da distância entre a entrada e a saída das carreiras. Estamos fazendo estudos comparativos, estamos fazendo avaliações dos efeitos disso em termos de incentivos laborais, etc. Mas é só isso, é um estudo que foi iniciado aqui pelo Ministério. Próximo. É só uma dúvida com relação ao número. Dos 3.290 cargos, quantos estavam ocupados? Quantos cargos realmente pararam de ser gastos? Não, não dá para, assim, a gente não tem como saber isso. Porque isso é uma alocação interna, as pessoas mudam. Às vezes, você tinha um órgão, tinha lá 20 cargos, vamos supor, tinham dois desocupados, ele extinguiu oito. Só que aí ele pegou uma pessoa que não estava, demitiu, trouxe uma nova. Então, tem todo um processo de substituição de pessoas aí que não tem como a gente... E nem também faz sentido, mas, assim, não tem como a gente fazer esse track record para saber quem estava, qual é o que estava ocupado, qual que não estava. Isso, realmente, a gente não tem como fazer. Boa tarde, ministro. Você quer falar sobre o que a gente está ocupado? Não, o conceito... É isso que eu quero que vocês entendam. O conceito aqui é que todos eles são ocupáveis. Não quer dizer que estava ocupado, não estava. Ele podia ser ocupado a qualquer momento. Ele não estava ocupado por uma circunstância estritamente transitória. É porque o sujeito não tinha sido ainda nomeado, estava aguardando publicação, não sei. O fato é o seguinte, existiam 3.290 cargos, não existem mais. Se ele estava ocupado ou não, não faz a menor diferença. O fato é o seguinte, ele existia e podia ser ocupado naquele dia. Hoje, ontem, entendeu? Então, essa pergunta não é relevante. O que é relevante é que existia, não existe mais, não pode mais nomear. Ministro, boa tarde. Na verdade, acho que até o senhor já respondeu. Só para saber se existe algum número de demissão de funcionários. Não servidores, mas, sei lá, se existe algum número de demissão de ocupantes desses cargos. Eu vou insistir, é isso. São 3.290 que foram demitidos, se você quiser dizer assim. Foram ou serão? Porque o fato é, essa pessoa ou... Isso, é, é isso, é isso. É isso, tá. Não, os únicos que... É, o único que dá para acertar, com certeza, que foram demitidos são aqueles que estavam sem vínculo, né? Esses... Tem na apresentação. Não, aí... Mas, assim, de novo, eu acho que, assim, esse número é um número que a gente não tem como fazer esse track record, porque o máximo que eu vou te dar é o número de ocupações que tem hoje. Mas, como eu ainda estou na transição, esse número vai... Ele vai cair. Então, assim, no final, talvez é que a gente vai ter uma condição de fazer uma avaliação desse número que você está pedindo. Mas, nós agora, nós estamos ainda na transição. Então, isso não vai trazer uma informação real do que está acontecendo. Então, você quer... Tem uma parte dos DAS que já tiveram um decreto publicado. Isso. Não, não, não. É a mesma coisa. O que já teve decreto publicado? São mil... Daqueles 1.870 que eu falei que já tiveram os decretos, 1.572 são DAS e 298 são funções. Estão juntos. É isso. 1.870 já foram publicados e acho que sintetiza o resumo da ópera. Por favor. O senhor falou que a meta de 4 mil presentes era de cargos e comissões, e funções, cargos e funções existentes. Existentes, não recebem de um parque? Isso. Esses 3.290 são ocupados? São existentes. Cargos existentes. Não necessariamente todas essas pessoas deixaram de ter parques? É por uma questão estritamente temporária. Entendeu? Não se prendam nessa história do ocupado não ocupado. O cargo existiu, está no órgão, ele vai ser ocupado. Se ele não está ocupado hoje, é porque o sujeito que estava lá foi demitido ontem e o novo está aguardando a publicação do diário oficial, que pode demorar uma semana, duas semanas. Mas ele não fica desocupado permanentemente. Então, o número que realmente importa para a gestão, inclusive para o orçamento, porque quando nós fazemos orçamento, nós fazemos a conta pelo total de cargos, porque eu tenho que supor que ele vai ser ocupado. Ele pode ficar um mês, uma semana, duas semanas desocupado, mas não vai ficar o ano todo desocupado. Então, o que importa do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de economia, de orçamento, é o número de cargos existentes. Isso é o que importa de fato. A questão transitória aí não é relevante. E como nós estamos no processo, estamos no meio do processo, não cabe ainda fazer uma avaliação de quanto vai ficar no final em termos de cargos ocupados. Ele vai continuar caindo. À medida que forem reduzindo, ele vai continuar caindo o número de cargos ocupados. Boa tarde, ministro, secretário. Eu queria perguntar sobre quantos por cento corresponde aos 17 DAS-6 que foram cortados em relação ao total de DAS-6 e o mesmo número em relação à quantidade de DAS-1, quanto que os 1.072 correspondem. E a segunda pergunta é se vai ser o Ministério do Planejamento que vai fazer a publicação da MP relativa às renovações contratuais, depois se isso já está pronto e como é que isso vai ser das concessões, exatamente. Bom, essa questão do percentual, a nossa assessoria te passa, eu peço desculpa, mas não tenho aqui a mão. Não, um dado só. Mas a outra pergunta, na verdade, é um tema extra, que é a questão da medida provisória, que vai tratar dos investimentos, de novos investimentos em concessões já existentes. estamos finalizando a preparação da medida provisória, acredito que até o final da semana já encaminharemos isso para a Casa Civil. Evidentemente que não é um trabalho isolado do Ministério, estamos discutindo isso com a Secretaria do PPI, ministro Moreira Franco, e Ministério do Transporte. e a própria Casa Civil, já temos discutido esse assunto também, e outros órgãos do governo. Então, é um tema que já está em debate dentro do governo e muito próximo de ser finalizado. Nós fizemos uma estimativa desse número, se não me engano, nós estamos estimando em torno de 15 bilhões de reais. Acho que é esse o número que nós divulgamos, não é, André? A nossa estimativa é que essa medida provisória vai viabilizar cerca de 15 bilhões de reais em investimentos, em concessões já existentes. Boa tarde, ministro. Duas coisas. A gente observou que foram cortadas 10 mil... Ajeita o microfone para ela aí, coitada. Pô, coitada da Vera. Discriminação, está vendo? É, você vê. De altura. Se não fosse eu aqui para me preocupar com você... Nossa, que horror. Eu queria saber o seguinte, foram cortadas 10 mil e poucos cargos, não é? A previsão era de que se cortasse e que transferisse para servidor, não é? E, ao mesmo tempo, foram cortados 3.900 e poucos cargos. Não houve uma migração? Quer dizer, havia cargos que não eram de livre provimento, eram para pessoas fora de serviço público. Elas não podem ter migrado para esse cargo? Quer dizer, não ficou elas por elas? Não. Uma outra coisa também que eu queria saber é, quando essa questão que está sendo discutida de redução de salário de servidor, alguns advogados dizem que isso é tremendamente inconstitucional, e, se não é inconstitucional, é contraditório, porque o último acordo assinado com os servidores previu, inclusive, redução de faixas. Faixas não, de várias faixas. Um tinha nove, faixas, aí veio para cinco e tal. Ou seja, isso significa que aproximou a base do teto. Então, quer dizer, isso acabou de ser assinado. Então, como é que a gente pode imaginar que acabou de ser assinado e vai ser descumprido o contrato que acabou de ser feito com o servidor? E também, duas últimas perguntas, só para fechar. Como estão, então, as decisões em relação ao pessoal do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, que até agora não tem o seu projeto e não aceita os 27,9% ofertados pelo MPOG? Até agora não temos acordo com o Itamaraty. Nós não estamos falando de reduzir salário de ninguém. Primeira coisa que tem que deixar claro. Não estamos reduzindo salário, não estamos discutindo nada disso. Não estamos discutindo reduzir salário. Bem claro. O que nós estamos estudando é um estudo técnico sobre a questão da amplitude das carreiras. Desse estudo, nós vamos tirar as conclusões, se está adequado, se não está adequado, se precisa ou não precisa de alteração, se tem ou não tem base jurídica. Mas nós não estamos nem propondo, nem pensando em reduzir salário de ninguém. Que fique bastante claro isso, porque é preciso ter bastante cuidado nisso, porque seria, inclusive, inconstitucional reduzir salário. Então, não. Nós estamos falando de amplitude. Então, sim, o salário da pessoa não pode ser reduzido. Então, você me desculpe, velho, mas não há como ficar claro algo que nós não propusemos. Então, não dá para ficar claro. O que dá para ser claro é dizer o seguinte. Nós não estamos propondo redução de salários, nós não estamos nem discutindo isso. O que eu pedi para a área técnica, e por algum motivo acabou sendo de conhecimento público, é que eles estudassem a amplitude das carreiras que nós temos hoje, se é adequada, se não é adequada, se é comparável a outros países, a outros governos, outras esferas. É isso que eu pedi que fosse estudado, e é só isso que nós temos para dizer até o momento. Nada mais do que isso. Como é a diferença entre o salário inicial e o final? É só isso que eu pedi para que eles estudassem, e supostamente era para ser um estudo técnico, e acabou se tornando uma questão. Nós não podemos ser proibidos de estudar, não é, Vera? Eu acho que estudar é uma coisa que a gente não pode vedar as pessoas. Vamos fazer estudos, e quando nós tivermos alguma conclusão, alguma coisa, comunicaremos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, boa tarde, gente. Acompanhamos aí a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Ele falou sobre a reforma administrativa, que, entre outras ações, já promoveu a redução do número de funções e cargos comissionados no governo federal. Segundo o ministro, foram extintos 660 cargos de função comissionada e 2.630 cargos de direção e assessoramento superior, os chamados DAS. No total de 3.290 funções e cargos extintos, o que corresponde a 76% da meta de redução estipulada pelo governo, que é de 4.300 cargos. O ministro fez ainda uma comparação. Ele afirmou que, em 2014, o governo mantinha 22.926 cargos de DAS ocupados. E hoje tem 19.363, uma redução de 15,5%. A economia alcançada já é de 176 milhões de reais por ano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. Com licença, veja, o veneno chel blockchain, o veneno chel ino. A TV do governo federal. Ezel My� даже não hyd jobbar